O sumiço de alguns frascos de perfume foi um estopim para uma briga entre vizinhos que acabou em morte. Gene Souza, de 32 anos, era vizinho de Natália e Luciene. Ele já tinha ouvido histórias de outros moradores sobre furtos de objetos de valor. A primeira vez que ele sentiu falta de alguns perfumes, ele não fez nada. Mas, quando percebeu que tinha sido furtado pela segunda vez, resolveu tomar uma atitude. Olha o que ele fez. O crime chocou os moradores de Parauapebas, região sudeste do Pará. O borracheiro Gene de Souza e Souza, de 32 anos, assassinou a facadas Natália Caroline Duarte Barbosa, de 23. Em depoimento, ele alegou legítima defesa. Gene e Natália eram vizinhos. Ele havia se mudado para a vila de Kitnetes há poucos meses. Já a vítima e a companheira dela, Luciene da Silva Ferreira, de 24 anos, moravam no local há mais tempo. Gene era natural do Maranhão e normalmente costumava trabalhar o dia todo. A noite, mesmo cansado, dedicava parte do tempo à organização de malas com roupas e objetos pessoais que carregou com a mudança. Foi neste momento que o borracheiro sentiu falta de alguns perfumes, os mais caros, inclusive. Ele ficou sem entender absolutamente nada. Afinal de contas, morava sozinho. No entanto, dois dias depois, os outros perfumes que ficaram também desapareceram misteriosamente. Esse sumiço deixou o Gene muito furioso. Foi quando ele bateu o martelo e decidiu que o culpado não ficaria impune. Esta vizinha aceitou gravar a entrevista, mas por medo, preferiu não mostrar o rosto. Falava que tinha sumido as coisas dele e alterado e estava bastante em vê-las. Alguns vizinhos reclamavam que, de vez em quando, algo sumia nos kitnets. E todas as desconfianças se voltavam para Natália e Luciene. Mas não havia provas. Gene também desconfiou das duas. Cheio de ódio pelo desaparecimento dos perfumes, ele foi até o apartamento das vizinhas tomar satisfação. O que deveria ser uma conversa para esclarecer os fatos, terminou em tragédia. Gene estava armado com uma faca. Não demorou para que os três discutissem. Houve luta corporal e as mulheres também usaram uma faca para se defender. Durante a briga, Natália foi golpeada próximo da costela esquerda e morreu na hora. Luciene também foi atingida com três golpes, mas conseguiu fugir mesmo debilitada e bastante ferida. O acusado foi ferido no rosto. Jenis sangrava muito. Atordoado, ele caminhou sem rumo pelas ruas do bairro. Uma viatura da polícia militar fazia rondas pela área. Ao avistá-lo, os militares levaram o homem para o Hospital Municipal de Parauapebas, mesmo local onde Luciene recebia socorro. Durante os procedimentos, a mulher reconheceu o assassino da companheira e denunciou Jenis para a polícia. Jenis de Souza, que até então nunca tinha sido preso, foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio. Agora está à disposição da justiça. Luciene ainda se recupera dos ferimentos e não corre risco de morte.